Grandes amigos, tudo bem? É o seguinte, uma pergunta que sempre chega para gente é sobre a durabilidade das camisas para lampião. E essa é uma pergunta que para mim é muito difícil. Por quê? Tudo vai do cuidado que você tem. Por exemplo, aqui eu acabei de queimar uma camisinha, né? Eu vou colocar aqui o vidro, tá bom? Coloquei o vidro. Se eu utilizar meu lampião corretamente, na hora de transportar corretamente, não tiver tranco, não bater, a camisinha vai durar ali anos até. Agora isso pode mudar muito se eu de repente bato meu lampião ou se de alguma forma eu encosto ali na camisa, porque assim, a partir do momento que ela já está queimada, vou dar um close aqui para vocês, ó. A partir do momento que ela já está aqui queimada, se eu apenas encostar, ó, ela esfarela toda, ó. E já era. Qualquer buraquinho que ela tiver, ela já vai perdendo a eficiência até não valer mais nada. Então, a regra de bom cuidado é simples. Retire na hora do transporte o gás, guarde ali no recipiente o seu lampião direitinho, evite chacoalhar e pronto para a aventura. Lembrando que sempre é bom ter uma camisinha reserva, que por mais que você tenha bastante cuidado, vai que no finalzinho você chacoalhe e fique sem iluminação, né? Então tenha sempre a camisa reserva também.